Talvez você nunca tenha ouvido falar do Tratado de Petrópolis, mas ele foi o responsável pela anexação do último território brasileiro. É isso mesmo. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que vai valer muito a pena, mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção! Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciopo com mais um videozinho aqui no nosso canal do YouTube. E peço por favor, pra ajudar o SOS História, pra ajudar esse vídeo a decolar cada vez mais, inscreve no canal aí, né? Se inscreve no canal completamente gratuito, gratuito, esse vídeo top pra você. Curte, curte esse vídeo, curte esse vídeo, tá? Pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, a espalhar esse conteúdo gratuito. E ativa esse símbolozinho aqui do sino, ó, que tá aparecendo, que é o símbolo pra te notificar quando tiver vídeo novo. Beleza, minha galera? Show de bola? Tem alguns espaços em branco aqui, e eu vou me abaixar aqui rapidinho pra você copiar esse assunto, deixe espaço aqui, tá? Deixe espaço aqui embaixo da seta também, pra você copiar aí no seu caderno bonitinho. Show de bola? Tamo junto? Ó, vamos pra cima, vou sair aqui pro print, e produção, solta um... ụrovisão oproxiça, ou груvisão, ou груvisão, ou gruvisão... Ou grudôvisão, ou grudôvisão, ou grudôvisão, ou grudôvisão... Pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo con você. Deixa sem envolver pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo con você. Rey, Rey. In the food, don't we look good together? There's a reason why they watch on that long. Galera, falando sobre o tratado de Petrópolis Quando foi que ele ocorreu? Ali no ano de 1903 Ele foi assinado em 1903 E lembrando que esse vídeo aqui faz parte da nossa playlist Os Tratados Nós temos vários tratados aqui Tratados territoriais, tratados políticos Tem tratado de tudo que é tipo Que é o tratado de comerciais que eu já gravei e tá aqui na nossa playlist Os Tratados Então acessa a playlist pra você saber Foi assinado ali em novembro de 1903 Isso aqui já era... Opa! Isso aqui já era início da república, beleza? Já era a república oligárquica E nós temos dois países envolvidos aqui Que é, no caso, o Brasil E a Bolívia Que isso, professor? Bolívia? Exatamente Esses dois países vão se envolver na chamada Questão do Acre Beleza? Ou seja, você já sabe qual foi o território anexado pelo Brasil Foi o território do Acre O território do Acre Foi o último território anexado pelo território brasileiro Então, isso é bem recente, né gente? É século XX, 1903 Foi o último território anexado pelo governo brasileiro E especificamente É fácil de você entender por que o interesse no Acre É Ah, poxa, o Acre, o Acre Tem alguém do Acre aqui? Se você for do Acre Comenta aqui, por favor Sou do Acre Sou acreano, sou acreana Comenta aqui, por favor, se você é do Acre Comenta nesse vídeo agora Sou do Acre Então, qual é o interesse do Brasil Nessa região específica do Acre? Essa região pertencia à Bolívia E a Bolívia dava pouca atenção nessa região Só que a questão é que desde o século XIX A região norte do Brasil Vinha ganhando um desenvolvimento Vinha ganhando um crescimento Por conta da exploração do látex Da borracha A borracha vinha crescendo como um dos principais produtos De exportação que o Brasil vai explorar E vinha ali crescendo bastante Só que não ache que a borracha foi uma alternativa para o café, tá gente? Nunca foi Talvez foi um complemento Foi uma economia ali secundária, paralela Mas nunca foi com o objetivo de substituir a produção cafeeira Que nem se compara Apesar de ali em 1903 o Brasil já estar entrando numa crise de superprodução do café Ainda assim é muito maior do que a produção da borracha Mas a verdade é que desde o final do século XIX A produção da borracha vinha crescendo A região norte vinha se desenvolvendo A gente tem vídeo inclusive sobre ciclo da borracha aqui E a gente tem uma migração muito forte de pessoas do nordeste Para aquela região ali ao norte E chegando para o Acre O Acre, como eu falei, região da Bolívia Região que a Bolívia nunca deu tanta atenção E os brasileiros começam a entrar na região Até que um gaúcho chamado de Plácido de Castro Ele vai entrar na região Aqui o interesse é O interesse na borracha Ele vai entrar na região Pertencente A Bolívia E isso vai dar um Bafafá, meu amigo A porrada vai cantar Na região Porrada vai cantar Firme Porradaria Sem muito choro Sem muito nem ver Porradaria cantando Pesada Quando esses atritos acabam O governo brasileiro Chega a um acordo com o governo boliviano Qual é o acordo? É o tratado de Petrópolis Que é justamente assinado na cidade de Petrópolis No Rio de Janeiro Cara, isso é muito louco, né? Porque o tratado de assinado de Petrópolis Mas é uma parada lá no Acre, gente É longe demais de Petrópolis Mas ali é a região Em que vai se definir Esse tratado E a gente vai ter o Brasil Anexando o Acre Como consequência desse tratado Só que não vai sair baratinho não, tá, gente? Essa anexação do Acre Ela vai bater Dois milhões De Librais Libras Libras Gente, Libra é caro pra caraca De Libras esterlinas Isso hoje eu não quero nem te falar Quanto vai dar O Brasil ainda concede uma faixa de terra Pra Bolívia, entre rios E promete construir uma estrada de ferro Madeira-Mamoré Essa estrada de ferro Madeira-Mamoré Ela não foi finalizada aqui, ó Não foi finalizada pelo Brasil Por que ela não foi finalizada? Vai ter uma epidemia de malária E tem vários operários Que morrem E acabam deixando pra lá Essa estrada de ferro Madeira-Mamoré Então ela não foi finalizada, gente Ela não foi finalizada Mas o Brasil chega a um acordo com a Bolívia Anexa a região do Acre E paga esses dois milhões de Libras Não é necessariamente pra Bolívia Mas é pra uma Pra um investimento dos Estados Unidos Chamado de Bolivian Company Bolivian Company E aí esses caras vão receber esse dinheiro Pago pelo Brasil Por conta da terra Do território do Acre E o Brasil vai ampliar a produtividade Ali de borracha com seringueiros Na região do Acre A nova e a mais última Região anexada pelo Brasil Curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal, então Ativa o sininho E por favor, curte Dá o like aí no vídeo Pra ajudar a gente a crescer O SOS História a voar cada vez mais Temos junto Rumo à sua aprovação Brasileira-Mamoré Sobe, tudo isso Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa sem envolver Pra eu te dar prazer